Rapaz, aí chegou um índio que queria aprender a lutar karate com meu pai. Aí meu pai olhando assim, olha, Taque, ele quer aprender a lutar. Aí Taque, não, esse cara aí é meio complicado. Não, o cara quer treinar comigo? Então se de 5 e meia da manhã tá aqui, eu vou ensinar, Taque. Então tá bom, pai. Aí o índio começou a treinar, né? Passou uns dois meses, o índio começou a reclamar que tava sem dinheiro. Aí o pai, Taque, vem cá, meu irmão, né? Arrumar trabalho índio. Aí Taque, como arrumar trabalho índio, pai? Não tem condição. Arrumar trabalho índio. Eu não posso botar um cara que eu não tenho, sabe, o passado do carro. Se esse índio veio, você tem que entender, Taque. Eu já passei fome. Arruma qualquer coisa pra índio fazer. Aí ele pegou, botou o índio pra ficar na porta, pegando as mães no carro se chovesse, né? Abre o guarda-chuva, abre a porta do carro. Aí começou a aparecer um monte de reclamação. Taque, pai, vem cá. O cara tá dando em cima das mulheres, as mulheres tão morrendo de medo. Tá tirando o filho da academia. Ah, índio, índio não. Eu tanto ajudou índio, pô, agora índio tá contra? Tira índio daqui, não quero mais índio aqui. Se pegar índio aqui, eu mandar matar índio.